Leon, você veio pra me salvar Oh, graças a Deus, Sarah Estou tão feliz que você não está ferida Mal posso acreditar que você está segura Mas antes, vamos sair daqui primeiro Sim Quem é você? Oh, meu velho Isso é muito, muito, muito E eu pensei que isso iria funcionar tão bem Era óbvio que não seria tão fácil Eu nunca deixava se modificar o que é de sofrimento Sabe por quê? Eu gostei do jeito que você morreu Ah, mas eu não sei dizer Seu corpo todo deformado em dor Seus gritos Apenas o pensamento sobre isso Me deixa tão feliz Lunte e pente salvar a alma de Sarah Se eu soubesse que isso iria acontecer Eu seria lutado antes que eu virasse Sou hoje Obrigado, meu velho Obrigado, seu amor Obrigado, meu velho Obrigado, meu velho Obrigado, seu apoio Obrigado.